Música Leitura bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 Chegou a Derbe e depois a Alistra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Artindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas E os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou Não faça isso! Estamos todos aqui! O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem Solte estes homens O carcereiro disse a Paulo Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos Agora podem ir, vão em paz Mas Paulo disse aos soldados Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não! Venham eles mesmos e nos libertem! Os soldados relataram isso aos magistrados Os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados Vieram para se desculpar diante deles E, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia Onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram E então partiram Eu louvarei meu Deus Louvarei meu Deus Eu louvarei meu Deus Projetas 3 Fa Jimas Obrigado.